Eu tô em Curitiba, acabei de chegar pra fazer show Tô aqui com o meu grande brother Cesar, que sacrificou o carro dele Pra vir me buscar Porque tá chovendo gelo, tá chovendo blocos de gelo Tipo, olha só lá fora, quanto gelo Tipo, isso são blocos de gelo no chão Caralho, cai aqui dentro Nossa, mano, caiu um bloco de gelo enorme aqui agora, velho Caralho, olha, tá chovendo um bloco e tem blocos e isso são gelo É gelo no chão, olha Caralho, mano Tem o sol e tem gelo Olha lá Tá fazendo sol Não tá frio, tá mó calor Acontece isso todo dia aqui em Curitiba, Thiago? Cara, na hora que eu tenho 7 anos eu nunca vou acontecer isso daqui Fala pro Paixão que ele tá perdendo aí Paixão, você tá perdendo, momentos emocionantes Momentos emocionantes, a gente tá preso no carro, velho Porque tá chovendo blocos e gelo Aquela pedrada dessa coisa Não, nossa, mano, eu vou dar um zoom aqui que tem uma pedra muito grande, velho Nossa, olha Olha os tamanhos dessas pedras, mano Olha Caraca Caraca, velho